Música Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Bíblia On. Hoje nós temos convidados especiais que já já serão apresentados a vocês e queremos agradecer a tua audiência em estar assistindo este podcast. Se você também deseja conhecer um pouco mais da programação aqui do Espaço Novo Tempo Umarizal você pode nos acompanhar no YouTube Espaço Novo Tempo Umarizal e no Instagram arroba Espaço NT Umarizal e também quero convidá-lo para os nossos cultos, para as nossas reuniões aos sábados às 9 da manhã e aos domingo à noite às 19 horas e também temos um outro podcast muito especial que é Umaricast aonde é comentado aqui um guia de estudos da Bíblia que é todo sábado às 9 e meia da manhã e você também pode assistir, não perca o Umaricast. Bem, vamos apresentar então os nossos convidados eu tenho aqui hoje o pastor Carlos Augusto e tenho também aqui o pastor Gleidston eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público Eu sou o pastor Gleidston do Espaço Novo Tempo Umarizal para mim é uma alegria se devo voltar com você aqui no Bíblia Umar Alegria é nossa, professor A gente está sonhando juntos com esse projeto maravilhoso aqui quero aproveitar para ressaltar a minha alegria de ver a nossa equipe engajada o Fábio, o Cleube, o Eduardo, o Adonaldo, o Gustavo o Tiago, o Samuel, o Tiago, o João que é o nosso pessoal que trabalha na parte técnica a Rayana o pessoal que não aparece às vezes no programa mas que são pessoas fundamentais aqui para que a gente possa ter esse núcleo de atividades aqui do Marizal para mim é uma satisfação estar contigo aqui no Bíblia Umar Satisfação é nossa Pastor Carlos Meu amigo Cindeval, também para mim é uma alegria estar aqui com você participando aqui, estudando a palavra de Deus e fico feliz eu sou pastor aqui para o distrito de São Braz são quatro congregações e com certeza estão me assistindo agora eu quero mandar um abraço para eles e também não posso deixar de mandar um abraço para minha esposa, a Karen meu filho Caleb, o Jefferson que Deus continue abençoando a todos nós Amém Um abraço então aí para os nossos irmãos e amigos aí do distrito de São Braz Muito bem a gente vai iniciar aqui a nossa conversa mas antes a gente vai pedir a bênção de Deus porque sempre que a gente conversa sobre a Bíblia sempre que a gente estuda a Bíblia a gente tem que pedir orientação daquele que é o autor da Bíblia que é o Espírito Santo Pastor Carlos, por favor Vamos orar Pai querido pedimos ao Deus a tua companhia mais uma vez para que o Senhor venha iluminar a nossa mente Pai, instruir aqui teu povo para que a tua igreja possa receber a edificação que ela merece e continuar avançando aqui nesse mundo até o Senhor voltar portanto, que o Espírito Santo, Pai, esteja conosco Amém No primeiro episódio a gente fez um bate-papo sobre a Bíblia de maneira geral falamos sobre o período que ela foi escrita falamos sobre os 40 autores a linguagem que ela foi escrita e é muita coisa para conversar sobre a Bíblia e hoje a gente gostaria de se deter a respeito das profecias bíblicas que provam que realmente ela foi inspirada por Deus porque quando você tem ali profecias que levaram mil anos ou mil e tantos anos para acontecer foram preditas mil anos antes isso realmente comprova essa veracidade então, a gente hoje vai conversar um pouco sobre essas profecias da Bíblia e eu gostaria que vocês começassem falando sobre lá em Gênesis, né? Há ali umas profecias e são duas bem importantes eu gostaria que vocês comentassem inclusive uma que está lá em Gênesis 3, verso 15 isso mesmo acho que o pastor Gladstone vai iniciar para a gente então, falando de profecias, né? eu quero, antes de ler o texto aqui falar, Sedeval, que Deus não concede as profecias para simplesmente satisfazer a curiosidade do ser humano sobre as coisas que vão acontecer você já pensou como seria o nosso mundo se Deus revelasse tudo o que vai acontecer? existiriam vantagens e desvantagens mas a profecia, ela foi dada como uma forma de dar alguma evidência Deus não nos deixa sem evidência Ele nos dá alguma evidência sobre a qual a gente pode depositar a nossa fé, a nossa confiança, né? e a grande problemática que a gente tem no universo é o problema do pecado então, o elemento profético, ele já se faz presente de Gênesis a Apocalipse e quando nós temos a distribuição das sentenças aqui em Gênesis 3 só para fazer uma menção rápida aqui que o nosso escopo é amplo, né? ele fala que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar esse texto é conhecido como Proto-Evangelho e ele aponta aqui o que os estudiosos do Gênesis destacam é que ele fala de uma descendência ele fala o descendente no singular então, esse contraste, né? das duas imagens, da descendência e do descendente aqueles que entendem toda a situação que vai vir do santuário e o cumprimento em Jesus entendem que esse descendente aqui é o próprio Cristo e ele termina dizendo este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar dentro da dinâmica para a solução do problema do pecado nenhuma parte sairia ilesa então, este te ferirá o calcanhar ou seja, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente Jesus vai te pisar a cabeça, né? de esmagar a cabeça mas, ele também vai sofrer um dano, né? digamos assim então, nenhuma das partes deixaria de sofrer dentro desse processo para resolver a problemática do pecado então, esse elemento profético, ele já está presente em Gênesis e, veja bem interessante, pastor começou em Gênesis e você vê aí essa ligação do Gênesis com o Apocalipse você chega ali no capítulo 12, verso 17 mostra esse conflito que começou lá e se estende por toda uma geração e ali o inimigo, ele é irado na verdade, o texto mostra que o diabo é irado contra a igreja de Deus e faz essa peleja com o restante da descendência aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo ou seja, o conflito existe ele é real e começou e hoje se estende mas, graças a Deus como o próprio verso diz tem um aumento para o ponto final da história é interessante isso que você falou quando você falava, pensando comigo assim o Apocalipse identifica essa serpente como sendo o diabo, né? no verso 9 ele diz e foi expulso o grande dragão a antiga serpente isso mesmo então você percebe aí que o link dessa profecia, né? aí em Gênesis é uma profecia em que mostra que Jesus viria ele seria ferido mas que ele venceria Satanás essa batalha, né? e essa vitória nos daria a inimizade com ele ou seja, a liberdade do pecado, né? isso inimizade com o inimigo com o inimigo muito bom mas há uma outra profecia também em Gênesis, assim que a gente pode comentar pastor Gledson, pastor Carlos eu acho que é Gênesis 12 acho que é sobre Abraão isso, nós temos aí, né? quando Deus fez o convite a Abraão o chamado de Abraão ele diz aqui no capítulo 12, verso 3 diz assim abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra é interessante quando Deus sempre teve um povo na terra e nunca deixou e nunca ficou distante e sempre mostrou a verdade e essa verdade precisava ter continuidade assim como Gênesis 3 nós encontramos aqui Deus fazendo uma aliança com Abraão e essa aliança que Deus fez com Abraão se estendia por toda uma geração ou seja, ela não parou se hoje você e eu e todos que estamos aqui estamos ao lado de Cristo porque esse chamado já aconteceu há muito tempo e aqueles que abraçam pela fé o Evangelho está abraçando a aliança que Deus tinha feito com o seu povo que começou com Abraão e se estende com toda uma geração que aceita Cristo é interessante, né? porque a gente percebe então que essa profecia ela não é só a questão do descendência de Abraão a questão do sangue mas também os filhos de Abraão pela fé assim como ele creu Paulo menciona isso ali no capítulo 4 do livro de Gálatas ele confirma que nós fazemos parte dessa descendência é importante observar isso aí muito bom é realmente a Bíblia você está percebendo que tem muita coisa para a gente explorar conversar aqui e eu quero agora pedir que vocês comentem sobre as características do Messias a Bíblia ela traz profecias que já anunciavam algumas características do Messias ou de Jesus Cristo porque nós entendemos que Jesus Cristo é o Messias então pastor Gledson você pode aí começar falando para a gente algumas dessas características posso sim eu me empolgo bastante com isso inclusive eu estou fazendo o Reavivados por sua palavra todos os dias ali estudando o capítulo da Bíblia e essa minha Bíblia que eu estou utilizando aqui eu estou marcando ela toda com textos do Antigo Testamento no Novo então eu já gastei quase uma caneta toda Sendeval só marcando aqui aquela impressão que a gente tem que a Bíblia ela está toda entrelaçada conectada então se eu pudesse mencionar aqui a gente poderia mencionar por exemplo a Bíblia profetizou a cidade onde Jesus nasceria olha aí Miquéias capítulo 5 verso 2 é a profecia nós temos ali um intervalo de mais ou menos 400 a 500 anos antes de Jesus nascer Miquéias profetizou que Jesus nasceria na cidade de Belém Efrata na região de Belém Efrata e o cumprimento dessa profecia ela está conectada e ela está registrada na Bíblia também Mateus capítulo 2 verso 1 diz que Jesus nasceu na região de Belém com outra profecia que chama a nossa atenção tem que ver com essa questão que você falou pastor Carlos de em ti serão benditas todas as famílias da terra é inegável que da descendência de Abraão nós temos a linhagem ali também de Davi Gessé e Davi Isaías capítulo 11 verso 1 profetizou que da família de Gessé nasceria um rebento rebento né de as suas raízes um renovo renovo só que quando você vê que o anjo aborda José enquanto ele estava lidando ali com as questões que estavam relacionadas com a gravidez da sua noiva ele simplesmente aborda ela e diz assim José filho de Davi Mateus 1 verso 20 ou seja a genealogia de Jesus em Mateus mesmo chama Jesus de filho de Davi cumprindo a profecia de Isaías 11 muito bom e assim continua certo então aí outro outro aspecto interessante é que assim diz que Isaías 714 não sei se era isso que você ia falar pastor mas você fica à vontade para comentar sim mas Isaías 714 diz que o Messias prometido nasceria de uma virgem e que seu nome seria Emmanuel o seu nome é Emmanuel que é Deus conosco é e a gente nota que a Bíblia relata em Mateus 1 18 o episódio do constrangimento social pelo qual passou José este cogitou a possibilidade de romper o noivado com Maria sem muitos alardes para não expor ela foi a necessária intervenção do anjo orientando José a receber a mulher pois a gravidez de Maria era a obra do Espírito Santo ou seja em Mateus 1 18 nós temos a conexão com Isaías 714 o cumprimento da profecia novamente muito bom e e no livro de Isaías também no capítulo 9 Isaías nós podemos dizer que foi um profeta messiânico falou muito a respeito não apenas do nascimento do ministério e também mencionou também a questão do sacrifício quando eu chego aqui no capítulo 9 verso 6 nos diz assim porque o menino nos nasceu um filho nos deu o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz você vê aqui aqui todo um atributo divino para Cristo então no antigo testamento porque eu estou mencionando isso porque até algumas pessoas podem dizer assim não mas Cristo é um Deus menor não ele é o filho então ele não é Deus não é tão importante não mas a bíblia tanto no novo testamento quanto no antigo testamento mostra a divindade de Cristo isso aí está ligado a profecia está ligado a uma verdade que nós precisamos entender e acima de tudo obedecer então aqui Isaías já mostra a divindade do próprio Cristo perfeitamente um outro ponto que eu acho que a gente podia mencionar para a gente não prolongar muito nessa sessão Cineval é que Salmo 41 verso 9 diz que o traidor do Messias seria um amigo íntimo dele olha aí próximo né e aí Zacarias 11 12 aponta que o valor dessa negação seria 30 moedas de prata e aí se a faz uma aplicação ela é uma profecia barra aplicação porque não se deixa claro a imagem de quem está se falando mas aí você faz a aplicação você sabe que Zacarias estava fazendo uma aplicação né ou melhor dizendo ele estava apresentando a profecia e nós temos o cumprimento dela no novo testamento porque Mateus 26 15 diz que foi justamente por 30 moedas que o Messias foi que Jesus foi e foi traído por Judas que era um amigo íntimo é e se você me permite eu quero só destacar uma das mais que mais assim me impressiona né é que você tem o Salmo 22 23 e 24 uma sessão ali muito interessante e em Salmo 22 há um clamor né de assim meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu por que você me abandonou né aí essas palavras elas dentro da conexão ali da da sessão ali de Salmo elas parecem ser palavras enigmáticas né então tem gente que faz até uma conexão temática entre esses três Salmos e aí quando Jesus abre a boca lá na cruz na cruz em Mateus 27 46 e Marcos 15 34 Jesus usa essas palavras como uma das suas últimas palavras né então você vê mais uma vez assim algo que está sendo mencionado um cenário que está sendo apresentado e o cumprimento no Novo Testamento e é isso que é maravilhoso na Bíblia né porque só o que vocês apresentaram aqui por exemplo com relação ao nascimento de Jesus houve então um censo né que levou José e Maria Maria grávida até Belém para que ele nascesse em Belém cumprida a profecia de Miquéias né e aí você também vê a questão é do que eu acho que essa é a mais forte de todas né vai nascer de uma virgem toda essa situação social como você colocou que José passou que Maria passou de estar grávida do Espírito Santo mas isso se cumpre e sem falar em outras profecias por exemplo tem a profecia tem a profecia de Balaão lá no Antigo Testamento lá em Números Números né Números 22 quando ele fala de uma estrela virar de Jacó e tal falando sobre a estrela que guiaria o Messias então você vê que realmente o Antigo Testamento ele apresenta profecias que se cumprem no novo e são ali relatadas confirmadas confirmando a sua exatidão a veracidade da palavra de Deus ou seja os amigos que estudam e pode ter certeza de uma coisa nós estamos falando de algo que é real o controle desse mundo está nas mãos de Deus e é justamente para a gente crer então são evidências claras que existe um Deus criador e um Deus que mantém perfeito ali só para registrar então ali você falou a estrela de Belém né números 2417 isso aí tá bom espero que você esteja anotando aí viu vai ouvindo aí e vai anotando os versos para depois você fazer a sua própria pesquisa tá bom e deixe já o seu like aí se você está gostando aí deixe seu like aí confirmando aí a tua aceitação aí na nossa conversa aqui queridos nós também temos na Bíblia as profecias que a gente chama de escatológicas né e eu acho que um dos livros que é que é um livro assim ricamente de profecia é Daniel né porque Daniel ele revela ali a história da humanidade né até a volta de Jesus e eu queria que vocês comentassem um pouco aí sobre essas profecias essas profecias de Daniel olha interessante né o livro de Daniel está ligado com o livro do Apocalipse são livros que todos nós precisamos estudar diariamente juntos né para poder ter uma compreensão exata e a escatologia é aquilo que aponta para o tempo do fim e aqui no capítulo 2 o capítulo 7 o próprio capítulo 8 do livro de Daniel tem coisa assim que é riquíssima inclusive esse livro de Daniel foi o estudo do livro de Daniel e o livro do Apocalipse foi que há 22 anos fez com que eu tomasse a decisão de estar seguindo a Cristo então isso mexe com a gente e sempre nos dá essa grande expectativa o Nabucodonosor teve um sonho né e ele sonhou e como Deus está no controle de tudo ele sonhou e ele queria que alguém interpretasse só que Nabucodonosor foi bem sábio né ele disse o seguinte não vocês chamaram chamou os magos e perguntou eu sonhei eu quero que vocês me revelem então a gente perguntaram mas como isso aqui a gente não tem como revelar se o senhor não falar para a gente em outras palavras eu estou parafraseando aqui e aí como não tinha ninguém aí ele decretou a morte de todos mas aí levantou-se um homem tinha um homem de Deus ali na verdade um homem de Deus Daniel e seus amigos e então ele foi para o seu quarto orou a Deus porque tinha um decreto de morte que ia matar todos os sábios inclusive ele, Daniel e seus amigos seriam mortos e ali Deus revelou e quando ele chega a Nabucodonosor sendo mais rápido aqui ele diz assim olha o que tu sonhaste não tem homem aqui nem um ser humano mas somente um Deus no céu e aqui no capítulo no capítulo 2 verso 21 diz assim é Deus olha ele que muda o tempo e as estações removem reis e estabelecem reis ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes outras palavras e está dizendo o seguinte é Deus que está no controle desse mundo é Deus que está às vezes um rei ganha um presidente seja quem for mas quem está no controle é Deus ele que está ali no controle e agora eu vou fazer a pergunta para o pastor Greit ele falou ali de quatro reinos você fala dos quatro reinos eu quero falar do último reino aqui é apresentado no capítulo 2 no caso só antes do pastor falar o sonho foi como uma estátua isso o sonho uma estátua exatamente já estava esquecendo então assim a gente tem em Daniel 2 e 7 é um paralelo a cabeça de ouro é o império babilônico império babilônico isso aí você tem o peito e os braços que são de prata eles são eles representam o império medopessa o ventre ele representa o império grego macedônico e aí você tem as pernas de ferro que representam o império romano certo aí você tem esse paralelo com a profecia de Daniel 7 aonde o leão alado ele representa o império babilônico também aí você tem um urso que tem um lado maior que o outro ele representa o império medopessa você tem um leopardo de quatro cabeças e quatro asas que representa o império grego macedônico e você tem um animal terrível espantoso que representa o império romano então a profecia de Daniel 2 e 7 ela está amplamente conectada sendo que Daniel 2 ele dá uma ênfase na pedra que você vai falar da pedra e aí a gente tem em Daniel 7 é como se Daniel 7 estivesse fazendo uma contraposição com Daniel 2 ele apresenta em Daniel 7 um chifre pequeno que nasce em detrimento de dez chifres que caem ali então nós temos o reino de Deus colocado em ênfase em Daniel 2 mas ele mostra a contraposição da atuação do chifre pequeno e aí quando você cai para Daniel 8 você pode falar você pode falar sobre o chifre pequeno e você pode falar um pouco sobre o chifre pequeno porque só o chifre pequeno daria uma aula enorme e você pode falar da pedra mas se você me permite eu já vou pegar assim um apanhar geral que aí você chega em Daniel 8 quando você chega em Daniel 8 ele não fala do primeiro império ele já entra falando do império medopessa porque já é medopessa e aí ele fala do carneiro e do bode e quando ele fala do bode ele está falando do império grego macedônico e aí aparece um chifre pequeno também flutuando vindo de uma região e mostra a sua atuação e aí você vê essa atuação em Daniel 8 e aí entra toda essa temática volta é como seria como se fosse mais ou menos assim você tem a pedra em ênfase em Daniel 2 que é as pessoas falam muito das outras partes mas quase não dão ênfase eu vou deixar você falar aí você tem você tem em Daniel 7 a atuação do chifre pequeno aí quando você chega em Daniel 8 ele detalha a atuação do chifre pequeno então você tem o bem o mal aí depois ele fala do mal e depois quando você entra em Daniel 9 ele mostra a solução que é falando do bem de novo entendeu então ele está contrapondo sempre o império das trevas com o reino de Deus mostrando que Deus está no controle é como se no 2 fosse só o geral e aí nos capítulos 7 8 e 9 ele afunila mostrando assim olha dentro desse geral está tendo um conflito exatamente entre o bem e o mal mas o bem vence exatamente perfeito esses elementos da profecia eles sempre falam assim apresenta repete e aprofunda apresenta repete e aprofunda e tudo isso Siderval com um intervalo de 500 600 700 anos antes das profecias acontecerem Deus já estava mostrando todo o cenário muito bem a questão da pedra a Bíblia apresenta no capítulo 2 verso 45 que diz assim como viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão e ela esmiuçou o ferro o bronze o barro e a prata e o ouro é interessante você vai perceber que começa do ouro até o barro ou seja vai de mal a pior isso é a situação do mundo hoje começou com ouro e terminou com barro então profeticamente nós estamos indo de mal a pior para o mundo mas Deus nos mostra aqui no verso 44 o capítulo 2 na verdade é o resumo do que vai acontecer no mundo então nós temos um capítulo da Bíblia que apresenta toda a realidade que vai acontecer no mundo porque o verso 44 Daniel afirmou assim mas nos dias dos reis do Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído esse reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo subsidirá para sempre eu destaco essa mensagem porque a pedra aponta para o retorno de Jesus a pedra está dizendo que Jesus um dia vai voltar é considerado como pedra e destrói todos os reinos que existiam aqui neste mundo portanto se você hoje se acha muitas vezes triste angustiado pelas coisas que acontecem calma lá que falta pouco tempo todas essas profecias já não existe mais Babilônia os medos a Grécia o poder de Roma então isso já passou falta uma profecia segundo o capítulo 2 para se cumprir que é o reino de Deus então no caso nos amigos que nos assistem não devem ter medo porque Deus está no controle da história e no final esse mundo ele não vai ser destruído por uma guerra nuclear isso a gente acredita que essa pedra que é Jesus voltando para renovar todas as coisas refazer a história da humanidade mas o pastor citou alguma coisa lá do Daniel capítulo do bode do chifre do bode aí a gente entra no contexto do Daniel 9 porque ele mostra ali a grande solução que Deus vai prover para resolver e para estabelecimento do seu reino e aí ele tratou de mostrar que tudo iria começar com um detalhamento assim bem feito de como que seria as circunstâncias do tempo da vinda do Messias só isso daqui também daria outro estudo específico eu acho que a gente tem que combinar para a gente trazer esse tema só Daniel aqui só o livro de Daniel ele profetizou com 700 anos antes aproximadamente 600 e poucos anos antes ele profetizou através da profecia das 70 semanas o tempo exato e os estudiosos nós temos pessoas que estudam profundamente essa profecia dizem que o cumprimento foi exato como uma escritora americana muito conhecida no seu livro Desejado em Todas as Nações ela diz assim na plenitude do tempo veio Jesus se cumpriu a vinda de Jesus se cumpriu o batismo de Jesus tudo está narrado ali na Daniel 9 verso 24 24 a 27 a morte de Jesus exatamente entendeu é impressionante a cadeia profética ela acaba fechando com um episódio tipo assim Daniel estava tremendamente preocupado e aqui as pessoas questionam muito porque que nós apresentamos como interpretação da profecia o ano 34 depois de Cristo que é a morte de Estevão as pessoas questionam só que quando você vai olhar o contexto da profecia das 70 semanas Daniel está preocupado com o povo dele ele fala assim Senhor peraí esse Messias do jeito como ele veio no formato como ele veio na embalagem entre aspas como ele veio eles não aceitaram e a morte de Estevão se você olha todo o discurso do sermão que ele faz antes de morrer mostra que ali estava realmente se fechando ali o tempo específico para aquele povo aproveitando a fala do pastor grande é interessante que você vai perceber porque que Jesus disse para os discípulos vá primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel porque Jesus sabia que faltava pouco tempo para se fechar a porta da graça como nação ok faltava pouco tempo então ele precisava apressar é por isso que o capítulo 2 apresenta o derramamento do Espírito Santo para concluir ali a obra e o capítulo 7 o verso 51 a 53 quando Estevão olha para o céu vê Jesus em pé quando Jesus está em pé ele está executando o juízo naquele momento ali é feito um juízo sobre o povo de Israel se cumprindo as setenta semanas se cumprindo as setenta semanas perfeito aproveitando continuando ainda porque ali tem uma parte da profecia maior que estava lá em Daniel capítulo 8 verso 14 que diz assim até 2300 tardes e manhã o santuário seria purificado dá tempo de falar falta dois minutos três minutos não fique à vontade então você vê agora uma profecia e nós porque nós pegamos aqui setenta semanas que faz parte da profecia maior que às 2300 tardes de manhã e quando nós jogamos no tempo e ano para cada dia um ano na profecia nós vamos cair exatamente em 1844 ou seja 22 de outubro de 1844 trazendo saindo do calendário judaico para o calendário gregoriano nós temos uma profecia grande e extensiva mas que se cumpre em 1844 que aconteceu justamente o que acontece naquele momento Jesus entra no lugar santíssimo do santuário celestial isso foi algo marcante dentro da América do Norte parte da América do Sul porque o povo estava esperando segundo a concepção que eles tiveram que Jesus voltaria a essa terra mas não era a profecia de que Jesus voltaria a terra porque Jesus não disse nem o dia nem a hora mas Jesus estava adentrando no lugar santíssimo como faziam o sumo sacerdote no décimo dia do sétimo mês de Levítico 16 ou seja nós temos aí uma profecia que acontecia anualmente em Israel mas que agora de uma forma profética e escatológica se cumpriu em 22 de outubro de 1844 perfeito excelente eu vejo aqui que a gente vai ter que voltar aqui só para falar sobre essa profecia de 2013 ainda tem outras coisas para a gente falar sobre o capítulo 24 mas eu queria que vocês encerrassem justamente sobre falando sobre o Mateus 24 ainda dá tempo? dá tempo já vão falando já vão fazendo a conclusão de vocês já apelando aí para os nossos amigos que nos assistem então para os amigos eu acho aqui importante a parte profética é uma parte que todos nós precisamos compreender tá e isso a gente precisa ter principalmente a certeza e a esperança porque o capítulo 24 verso 29 de Mateus mostra sobre toda essa tribulação você sabe que o poder papal do chifre pequeno do capítulo 7 verso 25 ele dominou por um tempo dois tempos metade de um tempo que profeticamente vai dar 1260 anos que começou do ano 538 foi até 1798 foi uma grande o tempo de escuridão o tempo das trevas onde a idade média prevaleceu ali e eles dominaram por muito tempo e aí Cristo quando no capítulo 24 ele fala a respeito disso da tribulação que aconteceu né que aconteceria e o capítulo 24 verso 29 tem uma ligação também com o apocalipse capítulo 6 versos 12 e 13 que fala sobre exatamente isso fala sobre um terremoto muito forte fala sobre a queda das estrelas aqui está escrito assim logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol se escurecerá a lua não dará a sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados então veja nós entendemos que dentro da profecia dentro da história também porque a profecia precisa estar ligado com a história e de acordo com o apocalipse 6 versos 12 e 13 fala de um grande terremoto em 1755 houve um grande terremoto que abalou realmente Lisboa mas que foi um grande abalo também para o mundo então ali tem uma parte que ali se cumpre uma profecia isso em 1755 em 1780 nós temos o sol escurecendo em Nova Géssia era meio dia e de repente a galinha voltou para o poleiro o povo voltou a acender as velas porque escureceu então alguma coisa aconteceu chamou a atenção e nesse mesmo dia a lua se tornou como sangue e agora em 1833 acontece a queda das estrelas ali principalmente pela América do Norte ou seja quando você olha todo esse relato nós acreditamos como adventistas do sétimo dia de acordo com a profecia e a escatologia que são coisas que já aconteceram e que indicam o tempo do fim o tempo do fim estamos vivendo no tempo do fim começa o tempo do fim com a morte do Papa em 1798 então diante dessa situação nós podemos ter a certeza Sindeval e todos os amigos que nos assistem estamos nos momentos finais da história deste mundo muito bem perfeito 1798 a prisão do Papa a prisão do Papa isso 1798 não assim eu queria só destacar assim que esses elementos que aparecem aqui de Mateus 24 eles nos dão a segurança de que essa profecia ela se cumpriu porque Jesus ele no seu sermão ele mistura os eventos da destruição de Jerusalém e apontando sinais que apareceriam mostrando essa que eu costumo chamar de a grande curva da história do mundo sabe aquela curva final antes de você chegar em casa a última você já está fazendo uma longa viagem você faz aquela última curva para os meus alunos aqui da classe bíblica de Daniel eu contei a história eu vinha de Santa Rita do Trivelato e aí quando eu fazia a última curva às vezes eu estava morrendo de sono 10 horas da noite ou às vezes 10 e meia da noite eu chegava olhava aquela curva uma curva muito fechada no meio do nada é um negócio assim assustador pastor no meio do nada uma curva muito fechada não tem lógica eles poderiam ter feito de uma outra forma mas porque faz assim então aí fizeram essa curva fechada então eu comparo 1798 com uma grande curva do mundo a gente fez uma curva está na reta final já né e aí a gente percebe que essa profecia se cumpriu com precisão e nós temos na bíblia mais de 2 mil passagens apontando que se essas profecias todas que a gente mencionou aqui se cumpriram nós podemos ter confiança e os nossos amigos que nos assistem aqui no Bíblia 1 também podemos ter confiança de que essas profecias que apontam para a segunda vinda do Messias também irão se cumprir fielmente e muitas delas a gente está vendo aí com nossos olhos com nossos olhos a fome guerra terremoto a pregação do Evangelho tudo se cumprindo nesse tempo do fim e mostrando que a Bíblia tem razão né ela é a palavra de Deus ela revela a vontade de Deus mas também revela o futuro para que todos nós possamos tomar uma decisão como o pastor colocou entre o bem e o mal desse conflito a gente precisa tomar uma decisão quero agradecer a presença de vocês pastor Gleison pastor Carlos e quero agradecer também a tua audiência mas antes eu queria pedir para o pastor Gleison encerrar esse estudo com uma oração lembrando que a gente tem muita coisa ainda para conversar para aprender para conhecer porque a palavra de Deus ela é infinitamente rica de conteúdo e de conhecimento verdade por favor vamos orar querido Deus amado Pai Celestial nós te louvamos Senhor por tuas bênçãos e te agradecemos porque podemos ter confiança plena na tua palavra e queremos pedir que o Senhor possa a cada dia por meio do teu Espírito nos mover para que nós venhamos a conhecer mas que principalmente possamos viver a nossa vida ter uma postura na nossa vida de plena confiança no Senhor e que isso motive outras pessoas a conhecerem a tua palavra e se prepararem também para o grande cumprimento da profecia que é o retorno de Cristo Jesus a essa terra amém abençoa os nossos amigos que acompanham aqui o Bíblia ON abençoa também o Cideval a equipe técnica aqui nós te agradecemos e suplicamos por tudo agradecido que o fazemos em nome de Jesus amém é isso aí amigos muito obrigado e lembre-se se atualize ficando ligado no Bíblia ON até a próxima o Bíblia ON o Bíblia ON o Bíblia ON o Bíblia ON